Salve, salve, galera! Uá! Nossa, agora se eu afirmo mais tempo. Uá! Beleza, rapaziada, rapazeição. Olá, tudo bem como vai? Esse é o Josias. Calma, Josias, não te apresentei ainda, gente. Esse é o meu amigo Josias. Oi, tudo bem? Eu sou Josias, amigo dele é Cajoro. Galera, tô jogando com o Josias. Fala aí, Josias. Olá, menino. Esse é legal. Não é não, Josias. Josias, vamos cair aqui embaixo, Josias. Nós estamos com a periguete da Moco. Ô, Moco, periguete. Ô, Moco, sacana. Ah, essa Moco é linda demais. De vestidinho curto. Do jeito que me instiga. Ô, Moco, razão da minha vida. Razão da minha vida o quê, Eli Cachoro? Eli Cachoro não sabe o que ele faz. Ele já cai aqui em cima. Ele já cai com a Moco. Ele já pegou um facão. Por que é um facão? O que eu quero facão? Eu quero facão. Ah, uma doze. Ele pegou uma doze. Ele pegou e aí em seguida... Ai, Scar. Cadê os quengos? Cadê os quengos? Ô, Cachoro, não sabe onde estão os quengos. Ele já vai pulando aqui com a Moco-monga. A Moco-monga, a Moco-moco-monga. Se você não tem a Moco, vai criar uma Moco-longa. Moco-longa. Eita, eita, eita. Eu peguei doze. Eu peguei doze. Cadê ele, o queng? Eu estou à procura de um queng. Hoje uma quenga para me executar. Executar. Não pode falar essa palavra que é muito foda. Executar, executar, executar. Ah, falando sério, gente. Falando sério. Vai. Mano. Ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eli Cachoro já avistou um quengo atirando aqui embaixo. Eu vou chegar por trás dele. Ele não está me vendo. Ele não está me vendo. Agora, agora. Ah, aqui. Nossa, o tatinho dele morreu com a arma na mão, bichinho. Olha para trás, seus quengos. Eita, é o quengo ali embaixo? Não, não é o quengo. Não, é o quengo. Não, é o quengo. Parece um casal de arma, a Moco-monga. A Moco-monga. O nome dela é Moco-monga. Eu sou a Moco-monga, não é Eli Cachoro, pessoal. Ela admite o que é como o Moco-monga do Eli Cachoro. Cadê os quengos? Meu Deus, cadê os quengos? Da Eli quengo, eu quero quengo. Eu quero quengo. Eu quero quengo. Galera, quando aparecer um quengo aqui, os tiroles aqui, nós volta. Tá? Tá bom? Eli Cachoro voltou de novo. Ele se posicionou aqui para cima. Eu avistei ele um tiro de quengo. Eu avistei o quengo, vou atirar no xiii. Para, seus dias. Para, seus dias, deixa o Eli Cachoro se concentrar. Eita, atira aqui, ó. Atira aqui, atira ali, atira ali, atira ali, atira ali, atira aqui. Eli Cachoro já tá indo com a pirigate da Moco-monga. Eu sou a Moco-monga, o Eli Cachoro. Eu sei, minha Mocinha linda. Eu tô com... Ai, tá aqui do suquinho. Nossa, cadê o suquinho? Eu avistei o tiro. Eu, eu, tu, tu e eu. Eu e tu. Tu e eu. Eu e tu. Olha o quengo ali. Olha o quengo ali, moco. Calma, calma. Ali, agora. Atira, Vitinho, é CET. Tira nas costas, ó, louco, gente. Nossa, tem um quengo de lança. Ah, toma. Quer vir de lança? Quer vir de lança e não aguenta. Quer vir de lança e não aguenta. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Quer vir de lança e não aguenta. Telecachoro já avisa. Quer vir de lança e não aguenta. Não aguenta. Aqui não aguenta não, Viotis. Quer vir de lança? Cadê o lança que ele tava? Que eu tiro comigo. Aqui, ó, um lança. Uma bala. Duas balas de lança. Elecachoro tem duas balas de lança com a Mokomonga. Eu sou a Mokomonga. Eu sou a Mokomonga do Elecachoro, gente. Nossa, quando avistar um quengo aqui, ó. É pei, pei, pum, na cara de lança. Quer ver? Eu sou a Mokomonga do Elecachoro. Ai, gente, não tem um quengo aqui. Não tem quengo aqui. O quengo tá todo assustado. Quando vê o elecachoro louco. Ai, elecachoro é muito louco. Elecachoro avistou o quengo aqui em cima. O quengo tá tentando matar o elecachoro. Ele atirou nas costas. Eu vi você, seu quengo. Apareça. Bota a cara no sol. Bota. Bota a cara no sol. Bota a cara no sol, piranha. Vem aqui, seu quengo. É uma quengo, eu acho, galera. É uma quengo. Nossa, mano. Vou dar uma tira de lança nela. Não vai ver isso. Não vai ver isso. Não vai ver isso. É até o lança. Você acha que... É lança, lança, é proibir desse lugar. É bom de dar, é correto. Se você não tá ligado, falar de verdadeiro. Cadê, 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 mano? Cadê os quengos? Ih, você tá vendo a coisa. Nossa, mas eu jurava que alguém atirou em mim. Jurava. O quengo tá aqui, ó. Vem, agora. Ô, tadinho. Tadinho, gente, dele. O cara querendo te matar de doze, velho. Que dó, que dó. Eu tô de lança. Eu tô de lança. Olha o lança, dois reais o lança. É cinco reais o lança. Quem pra fora não anda. Uh, menino, já levei três quilos. L, cachorro, você levou três quilos, é só um brinquedo. Eu sou zica, moleque. Eu sou zica, tá ligado? Nossa, L, cachorro, ensina a galera. Eita, L, cachorro, já vi tão quenho aqui na frente. Olha o quenho aqui. Deixa o quenho correndo, ó. Calma, eu consegui. Consegui, deixa eu. Calma. Puta, nossa, um tipo de lança. Ó, ó, se liga, ó, ó. Calma, moleque. Vai pegar o carro? Toma, filho. Oxi, calma aí o lança. Oxi. Puta, mano. Virou seu carrinho. Ah! Nossa, você põe de maneiro. Sai, minha arma bugou. Sai, aplicativo merda da minha frente. Puta, aplicativo. Eita. Não, não. Corre, corre. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, merda. Ah, você quer atirar ainda? Vamos brincar de ruxar? Bicho, o cara tá lagado. É hacker. Ah! Meu Deus! Gente, o cara não cai. Nossa, toma, prendi. Toma, o cara, acho que a alerta dele bugou. A internet dele bugou. Será que saiu um boiado aqui? Nossa, que dó do cara, mano. A internet dele lagou, é. Ai, cara, a internet do cara lagou, mano. Dois atosinho, olha. Me deu até like, ó. Quem sabe já assistindo. A mocoquenga. A moco, você é a mocoquenga. Sim, moco. Você é a mocoquenga. Ela falou que ela é mocatenga. Ela é mocaquenga, tá ligado? Ela é mocaquenga. Não, não, não. Nossa, aqui. Tira o tijote, me ralando, me bebe. Tira o tira o tira o leve. Tira o tira o tira o leve. Ai, tira o tira o tira o leve. Ai, tira o tira o tira o leve. Ai, tira o leve, ai, tira o leve. Nossa, não tem ninguém. Nossa. Aham. Isso é a mocomonga. A mocomonga é de todos os tempos. Ninguém consegue matar lá. Eu que eu tenho um super bordeiro. Olha a minha dancinha aqui. Ó, ó, ó. Hum, vai. Dança, dança. Toma aqui pra vocês, seus fracos. Ui, ui. Que merda é essa, mano? De novo. Não, não. Repetição. Um pra frente, um pro lado. O outro, quase um. Agora, não me chacunda. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Esse amor que é engraçado, mano. Ai, gente. Que dó desses games. Ai, caralho. Deixa eu achar um game. Será que eu acho o game? Não tem game. Eu vou demorar pra encontrar um game, gente. Eu vou demorar. Eu vou bom cair. Vamos lá pra perto, né? Porque... Victoria é Victoria. Victoria tem uns kengos lá. Mas sério que tem uns kengos lá aqui. E elas ficam... Vish. 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 Olha o cara aqui, ó. Hum, Zecairinho. Vem aqui, Zecairinho. Vem aqui, Zecairinho. Que eu vou te ensinar como que é o Zecairinho. Ah, amor. Vai ficar falando que doeu, né, amor? Não doeu tanto assim, minha filha. Cadê? Vamos pra Factório. 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 Eu vou pra Factório. Eu vou pra Factório. Você me vai pra Factório. Eu amo a Factor. A Factório é muito... Nossa, a Factório é certa. Tem gente que joga demais aqui na Factório, mano. Tipo eu. Tipo eu. Ai, meu Deus. Eu sou louco da cabeça, eu acho. Quando eu nasci, eu falo assim, nossa mãe, esse menino aí não bate bem na cabeça. Ah, tá ligado, né, mano? Às vezes tem que ser nós mesmo, né, mano? Porque... É. É, eu não sei, né, galera? Eu sei que tem lá, vi que... Uau, moleque! Vamos pegar uma arma aqui. Vamos pegar uma arma de roxo, mano. Vamos pegar uma arma de roxo aqui. Que isso? Um barulho de Ken, quer ver? Ó, olha o Ken ali, ó. Olha o Ken. Olha o Ken ali, ó. Ah, toma outro na cara. Toma dedo. Toma um daninho aí, vai. Toma uma granadadinha. Ups. Eu vou te cegar. Não. Ó. O Ken... Ele mesmo vai vir se matar aqui, viu, gente? Ó. Olha, vai querer vir pagar tudo... Tudo marinho. Puts. O cara tá de lança. Merda. Merda. Não é? Você não é homem então, né? Quero ver se você é homem pra isso. Puts. Tá de lança. Merda. Nossa, que nobe. Não posso ficar parado. Ah, não. Nossa, que mentira. Ah! Não. Não.